Oi, tudo bem? Confira a partir de agora as principais ações da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul na representatividade dos produtores rurais de todo o Estado. Começamos com a participação na reunião que tratou das medidas emergenciais para a safra 2023-2024 solicitadas pela CNA ao Ministério da Agricultura e Pecuária. No mesmo dia, foram apresentadas as demandas emergenciais do setor produtivo para o MAPA como forma de mitigar os efeitos do clima que afetaram a produção. O plano de trabalho para 2024 foi destaque no Encontro de Defesa Agropecuária do IPA. A FamaSul esteve nos municípios de Nova Alvorada do Sul, São Gabriel do Oeste e Coxim, onde participou das negociações sobre o Imposto Territorial Rural para 2024. Em encontros virtuais, o Instituto Pensar Agropecuária trouxe temas como a conectividade no campo, infraestrutura, logística, além do plano de trabalho para 2024. Encerrando as ações desta semana, pela internet foram apresentadas os temas e preposições relacionados à regularização fundiária do Brasil. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até semana que vem!